Quando você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de sim, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar, refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando, sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Se sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando, sem mais nem porquê E tantas águas rolaram E tantas águas rolaram Eles têm certeza sem mais doentes Você vê como suportar me ver tão feliz Me ama meus teus Me ama meus teus A CIDADE NO BRASIL